Be calmo no estúdio contando meus pacos Eleco por pódio sem tirar de assalto Minha bag lotada, meu bala azul Aqui não passa nada, eu tô sempre full Be calmo no estúdio contando meus pacos Eleco por pódio sem tirar de assalto Minha bag lotada, meu bala azul Aqui não passa nada, eu tô sempre full Meu biriri sempre vai tocar Chore me chamando, ela quer colar Depois de ascensão, ela quer me dar Juro eu não ligo, eu só quero contar Grana em euro ou dólar Meu trap é tipo escola Dando aula e saio fora Fraco demais, cê quer cola Autoestima e dó maior Nem adianta, sei que eu sou melhor Focado no Trump, isso não foi só Diz que é bandido, mas não porta gló Cezão me ligou e passou a visão Tão falando de nós e agora que é fit Minha banca chamou a resposta da city Imagina quando avançar nossos amigos Be calmo no estúdio contando meus pacos Eleco por pódio sem tirar de assalto Minha bag lotada, meu bala azul Aqui não passa nada, eu tô sempre full Be calmo no estúdio contando meus pacos Eleco por pódio sem tirar de assalto Minha bag lotada, meu bala azul Se eu só falar em dinheiro Mano, o que que tem? E se eu falar que eu sou melhor Meu Deus, o que que tem? Enche a piscina de dinheiro E nada nas de cem Fica bem louco com essas drogas Sprite e Coden Olha o flash, tô brilhante Vários prêmios na estante O mais brabo sente o dano Eleito o melhor do ano Quero grana, joia, fama Flow do bi, bicho dela Muito G, muita droga Que se foda, sou mais foda Eu tô salse Cês me deixaram na mão Hoje eu posso E não vai ter feat com esses cuzão Bem calmo no estúdio contando meus pacos Eleco por pódio sem tirar de assalto Minha bag lotada, meu bala azul Aqui não passa nada, eu tô sempre full Bem calmo no estúdio contando meus pacos Eleco por pódio sem tirar de assalto Minha bag lotada, meu bala azul Aqui não passa nada, eu tô sempre full Ful Coração no beat Coração no beat